Ana Patrícia trouxe a filha de oito meses para a consulta de rotina nesse centro de saúde do setor negrão de Lima. Sempre faço todo mês, que é a mais nova, que ela tem oito meses. Sempre é a mesma doutora, é muito importante. O local é uma das 22 unidades básicas de saúde da capital que oferecem consultas pediátricas mais acessíveis à população. Além de oito CIAMS que, além da emergência, permitem o agendamento de consultas com pediatras. Basta ligar no 0800-646-1560 ou entrar em contato pelo WhatsApp no número 3524-6305 e ainda usar o aplicativo Saúde Fácil. As consultas pediátricas nessas unidades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E é oferecida uma média de 8 mil consultas por mês. No entanto, um desafio enfrentado pela Secretaria Municipal de Saúde é o alto índice de abstenção, já que apenas 40% das consultas agendadas são efetivamente realizadas. No mês de agosto, das 7.885 consultas pediátricas disponíveis, somente 2.818 foram confirmadas e outras 911 foram realizadas sem agendamento. Ao todo, em agosto, 3.729 foram efetivamente realizadas. Isso significa que mais de 4 mil consultas deixaram de ocorrer devido à falta de procura do serviço na atenção primária. Temos os canais para poder estar agendando essa consulta, que está disponível para melhor atender a sua criança e realmente fazer com que o problema ali, que ela acha que seria um problema, seja uma promoção de saúde e uma prevenção de um problema que pode agravar futuramente. Para saber onde fica a unidade mais próxima de casa, os pais podem consultar o site da Prefeitura. Temos o site da Prefeitura para estar disponível aí para toda a população goianiense, né? Que nos procurem, que realmente procurem o pediatra, né? E essa criança realmente passe por esse atendimento que está disponível para você, né? A Tainara conta que na noite passada voltou para casa sem atendimento para o Tomás, depois de passar quase nove horas esperando numa emergência. Lá eu cheguei três horas e saí meia-noite, meia-noite dez, mais ou menos, sem atendimento. Fichinha verde. Fichinha verde não é urgência. Urgência amarela. E como ele não estava febril naquele momento, então eu não consegui atendimento. A boa surpresa foi quando ela decidiu marcar uma consulta para o filho, que tem apenas um ano, no centro de saúde e conseguiu sem dificuldade, já no mesmo dia. Quando ela falou assim, não tem, pode vir, vir na hora. Porque para mim é mais fácil, mais perto, perto de casa.